Olá galera, meu nome é Volto Fernandes, o Canario do Alemão, beleza gente? Pessoal, vamos falar um pouquinho aí das gaiolas voadeiras? Vamos falar aí da importância da gaiola voadeira, né? É um vídeo curto, beleza? Só pra gente ter esse bate-papo aí a respeito das voadeiras. Já fiz um vídeo falando das gaiolas voadeiras, mas estou fazendo esse outro aí pra reforçar, que é sempre bom a gente estar reforçando os vídeos anteriores também, né? Gente, as gaiolas voadeiras, né, elas não são só gaiolas não, né? As gaiolas voadeiras, elas servem para várias situações aí, né? Principalmente aí na época de reprodução, você está reproduzindo canários belgas, o que que acontece? Os filhotes vão começar a alimentar sozinhos, você vai usar a voadeira pra estar separando esses filhotes, né? E ali os filhotes vão estar crescendo, né? Você vai poder também identificar ali alguns que estão gorgeando, se são machos, se são fêmeas, né? E vai separando ali, né? Você vê, é muito bom a gaiola voadeira nessa época de reprodução também, né? Serve também para os canários que estão gordos, você notar que seu canário está gordo, você vai colocar nesta voadeira, tá? Você pode colocar ele ali, ou se tiver um ou dois ou três, pode colocar nessas gaiolas voadeiras pra eles estarem emagrecendo, né? Você vai fazer ali, vai balancear a alimentação deles, né? Eu fiz um vídeo aí recentemente falando de canários gordos, entrem lá que vocês dão uma olhada a respeito aí das gaiolas voadeiras nessa situação de canários gordos, beleza? Estou falando tudinho lá, como que a gaiola voadeira ajuda bastante para ajudar os canários a estar emagrecendo, beleza? Você coloca ali os polírios de um lado, a alimentação de um lado, a água do outro, né? E seu canário vai estar voando para um lado e para o outro ali e vai acabar emagrecendo, né? Então entra lá, dá uma olhada neste vídeo que eu fiz a respeito dos canários gordos, que vocês vão ter acesso a mais informações, beleza? Então a gaiola também, essa gaiola voadeira também serve para a situação dos canários gordos, né? Ótimo, olha você vê, show de bola, né gente? Então é bom você ter uma gaiola voadeira na sua casa, tá bom? Tem mais coisas para que as gaiolas voadeiras servem, né? Tem situações aqui em casa também que eu não tinha local para me colocar minhas fêmeas, então eu estava com mais fêmeas, separei para reprodução, então eu coloquei as fêmeas ali todas nessa gaiola voadeira, tá? Coloquei todas elas na gaiola voadeira ali, coloquei umas 8 fêmeas na gaiola voadeira, né? Já adultas, deixei ela um certo tempo ali, até eu arrumar mais gaiolas individuais ali para colocar elas, tá? Separar, porque vai chegar na época de reprodução, é bom você estar separando as fêmeas, né? Preparando elas ali para a reprodução. Então você pode colocar várias fêmeas também junto. Eu não aconselho você estar colocando vários machos juntos, tá? Se você tiver machos adultos aí, não é bom você colocar juntos não, tá bom? Porque eles podem estar brigando, né? Os machos, eles são... tem esse comportamento aí, eles podem estar brigando. As fêmeas também brigam, mas brigam um pouco, menos, né? Mas os machos, eles brigam bastante entre eles. Você coloca um com o outro, talvez o macho, ele está cantando, aí você coloca ele nessa voadeira junto com o outro, ele vai ficar inibido, ele vai acabar parando de cantar. Então o canário macho, eu não aconselho você deixar muito tempo ali na voadeira, nem se está colocando não. Os canários machos vão deixar separadinho ali, né? Então tudo bem, gente. Há um pouquinho que eu queria falar dessas gaiolas voadeiras, depois eu vou voltar falando mais um pouquinho aí. É um vídeo curtinho, rapidinho, só para a gente estar lembrando e reforçando a respeito das gaiolas voadeiras. Fiz um vídeo falando aí de gaiolas voadeiras anteriormente aí, tá? Tem uns... já tem um mês ou dois atrás aí. Entra lá, dá uma olhada, beleza? Depois eu vou voltar e falar mais um pouquinho das gaiolas voadeiras. Beleza, gente? Então tá. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like aí para mim, se inscreva no meu canal, tá bom? Por favor aí, dá uma força para mim, tá? Quando você for se inscrever aí, aperta lá, se inscreva, né? E vai aparecer um sininho, clica nesse sininho aí para dar uma reforçada, que todos os vídeos que eu fizer vai aparecer para você aí, primeiro a mão aí. Tá bom? Então é isso aí, gente. Muito obrigado, tá? Fiquem com Deus. Até mais. Tchau. Tchau.